Boa volta às aulas, crianças. Vamos? Vamos! Bom dia, motorista! Bom dia! Bom dia, motorista! Bom dia! Crianças, vamos relembrar as regras de condutas do ônibus escolar. Sim! E a primeira regra é... Colocar o cinto de segurança! Muito bem! Vocês poderiam me dizer quais são as outras? Sim! Não podemos perder o horário do ônibus. E também não podemos lanchar no ônibus. Não podemos colocar a cabeça e nem os braços para fora da janela. Não pode tocar lítio no zão dentro do ônibus. Isso mesmo! Entendi! Parabéns! Vocês lembraram de todas as regras. Motorista, agora podemos ir. Crianças, já já eu volto para buscar vocês. Combinado? Combinado! Pedra, papel, tesoura... Pedra, papel, tesoura... Que legal! Bom dia, crianças! Hoje nós temos uma aluna nova. Oi, pessoal! Eu sou a Maria Clara e tenho... Eu esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. Vocês estão ouvindo da coleguinha nova? Isso não se faz. Por favor, crianças, peçam desculpa para a nossa amiga. Desculpa! Estão desculpados. João Pedro, por favor, mostre para a Maria Clara qual é a carteira dela. Maria Clara, a sua carteira é ali a vermelha. Ah, muito obrigada! Crianças, por que vocês estão sorrindo? Professora, olha o estojo dela! Crianças, não é certo a gente ficar rindo do coleguinha. Hoje nós vamos fazer uma atividade exatamente sobre isso. Nessa atividade, nós vamos ter que elogiar o nosso coleguinha. Vamos começar pelo João Pedro. Rafinha, os seus olhos são muito bonitos. Muito obrigada, João Pedro. Vou escolher o João Vitor. João Vitor, seu sorriso é muito bonito. Muito obrigado! Vou escolher o Henrique. O cabelo dele é muito irado. Muito obrigada, João Vitor. Eu vou escolher a Jéssica. Jéssica, eu adoro seu cabelo. É muito divertido e colorido. Muito obrigada, Henrique. E eu vou escolher a Maria Clara. Maria Clara, você parece ser uma boa amiga. Muito obrigada. Eu sou o mesmo. E você também. Amiga, sim! Muito bem, crianças. Vocês aprenderam direitinho. Viu como é muito melhor elogiar do que criticar? É verdade, professora! Ó, o sinal. Correm, crianças. Senão vocês vão perder o ônibus. Oba! Seja bem-vinda, Maria Clara. Tenho certeza que a gente vai se divertir bastante. Vamos? Vamos! Oi, Henrique! Oi! Bom dia, crianças! Animados para a prova de hoje? Sim, eu estou muito animado! Prova? Hoje ia ter prova? Sim! Vamos preparar o lápis, a caneta e vamos tirar dez! Ai, meu Deus! Esqueci o meu estojo! E agora? Já sei! Henrique, você pode me emprestar uma caneta sua? Por favorzinho! É claro que não, né, Maria Clara? Por que você não trouxe a sua? Ai, Henrique, é porque eu esqueci! E agora? O que eu vou fazer? Já sei! Professora! Sim, Maria Clara, alguma dúvida? Não, professora, não é nenhuma dúvida! Mas é que eu esqueci o meu estojo! Será que você poderia me emprestar uma caneta? Por favor! Mas é claro, Maria Clara! Aqui está! Obrigada, professora! Não está esquecendo! Hoje não é meu dia de sorte! Ai, não! Hoje não é mesmo o meu dia de sorte! Aconteceu alguma coisa, Maria Clara? Não, professora, não! Gente, gente! O que foi, Maria Clara? Estou fazendo prova! Você pode me emprestar uma folha, por favor? Olha o que aconteceu com a minha! Folha? Folha? Igual a essa aqui? Sim! Sinto muito! Eu não posso te emprestar! Mas por quê? Por que não, Maria Clara? Tempo esgotado, crianças! Vou corrigir! Muito bem! Nota 10! Aê! Sua vez, Maria Clara! Maria Clara, o que aconteceu? Calma, professora! Calma! Eu posso te explicar! É que a caneta estourou bem na minha prova! Estrujou toda! É, Maria Clara! Não vai ter jeito! Zero! Mas... Mas só foi um acidente! Acidente! Tem que tomar mais cuidado, né? Hora do lanche! Eba! Hora do lanche! Hum! Nham, nham, nham! Que delícia! Oh, oh! Esqueci o lanche também! Ai, que delícia! Henrique, Henrique! Vamos dividir o lanche? Ah, ah! O sanduíche é meu! Muito bem! Quem vai responder as pontinhas pra mim? Eu, professora! Eu sei! Muito bem! Você, Maria Clara! Eu, professora! Sério! Nisso, eu tava tão pequenininha! Tá bom! Professora, professora! A Maria Clara tá colando! Não tô, não! Teto duro! Tá sim, professora! Olha a mão dela! Maria Clara, deixa eu ver sua mão! Aqui, professora! Não tem nada! A outra! Tem certeza, professora? Absoluta! Tá bom! Maria Clara, colando! Não pode! Zero, Maria Clara! Pode sentar! Culpa sua! Fim da aula! Fim da aula! Bom descanso e até amanhã! Professora! Amanhã é a minha pool party! Espero você lá! Muito obrigada, Maria Clara! Eu vou sim, tá? De nada, professora! E o meu? Pra você não tem, Henrique! Tchau, professora! Oi, Henrique! Como foi a aula hoje? Foi muito legal! Mas tem uma menina que não queria me convidar pra fazer a piscina dela! Mas por que que ela não quis? É claro que não, né, Maria Clara? Sinto muito! Eu não posso te interessar! Ah, ah! O sanduíche é meu! Tá sim, professora! Olha a mão dela! Mas, Henrique! Isso que você fez não está certo! Olha, eu sugiro que amanhã você peça desculpas pra sua amiga e procure ser um garoto melhor! É mesmo! Você tem razão! É isso! Oi, Maria Clara! Tudo bem com você? Oi, Henrique! Tudo! Olha só, Maria Clara! Eu trouxe várias canetas coloridas! Pode pegar! Eu te empresto! Sério? Eu posso pegar? Pode! Que legal! Eu vou querer a azul e a roxa! Pode ser duas? Pode! Muito obrigada, Henrique! De nada, Maria Clara! Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos continuar com as nossas questões de matemática! Quem vai responder pra mim hoje, por favor? Eu, professora! Eu sei, professora! Muito bem, Maria Clara! Pode vir! Ah, não, professora! Eu de novo! Tá bom! Prontinho, professora! Prontinho, professora! Terminei! Hum, muito bem, Maria Clara! Deixa eu corrigir! Correto! 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 Muito bem, Maria Clara! Nota 10! Pode voltar pro seu lugar! Muito bem, pessoal! Por hoje é só! Henrique, muito obrigada por me emprestar! De nada, Maria Clara! Eu já ia me esquecendo! Henrique, você ainda quer ir na minha péssima piscina? É claro, Maria Clara! É, mas antes eu queria me desculpar com você! Eu não fui um bom amigo naquele dia! É verdade, mas eu te desculpo! Bom dia, Claudinha! Bom dia, professora! Ué, Claudinha! Cadê a Matizinha? Oi, Matizinha! Bom dia! Bom dia, professora! Nossa, que mau humor! Olha, gente! Abram os cadernos que a gente ia fazer uma cópia! Tá bom, professora! Oi, Claudinha! Oi, Matizinha! Ai! Ai! Você machucou a minha mão! Yippee! Claudinha, você pode vir aqui no quadro e responder, por favor? É claro, professora! Dois mais dois! Dois mais dois! Yippee! São quatro! Dois mais quatro! São dois! Muito bem, Claudinha! Parabéns! Pode continuar! Prontinho, professora! Terminei! Muito bem, estou muito orgulhosa de você! Está tudo certinho! Pode sentar! Obrigada, professora! Ué, cadê o meu material? Matizinha! O que foi, Claudinha? Você pegou o meu estojo e a minha caneta também! Eu? Eu? Eu não! Foi sim! Não tem mais ninguém aqui! Só nós duas! Professora! O que foi, Claudinha? Professora, a Matizinha pegou o meu material escolar e está dizendo que não foi ela! Mas só tem nós duas aqui! Matizinha! Devolva o material da sua coleguinha! Obrigada! Muito bem, Claudinha! Que isso não se repita, Matizinha! Ó! Hora do intervalo, meninas! Podem! Estão liberados! E vejam se não arranja mais confusão! Tá bom, professora! Crianças, voltando a nossa aula, escrevam no caderno de vocês de um até cem! Até cem, professora! Ah, não! É muita coisa! Até cem sim, Matizinha! E para de reclamar! Peraí, mas quem fez isso? Foi ela! Não fui eu não, professora! Você sabe que eu não tenho esse tipo de comportamento! Foi você sim! Matizinha, não mostra a língua para sua amiguinha! Que coisa feia! Olha, já que eu não sei quem que eu mando esses papéis aqui, as duas vão catar! E agora? Tá bom, eu acho! Mas você tem que me pedir desculpas por ter mostrado a língua! Muito bem, Claudinha! Você está certo! Matizinha, peça desculpas agora para sua amiga! Tá bom! Desculpa! Desculpada! Vamos catar papéis! Prontinho, professora! Por que você está lindo? Você sentou no chiclete! Podem me explicar o que está acontecendo agora? A Matizinha colocou chiclete no meu banco e eu sentei, professora! Matizinha, não tem jeito! Eu vou ter que chutar os seus pais! Ah, não! Não precisa chorar! Os seus pais não vão brigar! Eu não estou chorando por isso! Então por que você está chorando? Porque eu não sou uma boa garota! Mas você pode ser... Quer ser minha amiga? Não! Eu nunca mais quero ter amigos! Ué! Mas por que? Ter amigos é muito importante, Matizinha! Eu tinha uma amiga e a família dela mudou! E eu fiquei sozinha e sofri muito! Eu não quero sofrer de novo! Mas Matizinha, você ainda pode continuar a ser amiga dela! E não foi porque isso aconteceu uma vez que sempre vai acontecer! É como a professora falou, ter amigos é muito importante! Hum, vocês têm razão! Claudinha, você quer ser minha amiga? É claro que eu quero! Galerinha, é muito importante a gente ter amigos e dar valor à nossa amizade! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Ó, a aula acabou! Ih, vai cá!